Estamos de volta com mais um bloco do Conectados aqui na TV Cidade Oeste, canal 172, na grade da Brisonete. Também estamos ao vivo para o mundo todo através do YouTube da Mídia Positiva. É só acessar youtube.com.br TV Mídia Positiva. Também estamos nas redes sociais, é só seguir arroba TV Cidade Oeste, arroba programa Conectados TV e arroba Mídia Positiva. Gente, lembrando que esse programa é nosso, você pode interagir, participar, deixar o seu recadinho. E a gente vai estar lendo aqui tudo com muito carinho. Mas agora a gente vai para um quadro bem especial. Com vocês, o quadro Entrevista. E no quadro Entrevista de hoje, o nosso convidado é bem especial, o poeta Robson Renato. Ele que faz parte aqui da grade, da programação do nosso Conectados. Toda quinta-feira apresenta o quadro Café Converso, mas hoje vai bater um papo aqui com a gente. Robson, seja muito bem-vindo ao Conectados. Bom dia, Clistens. Bom dia, telespectadores do Conectados. É uma satisfação estar aqui para falar um pouco sobre nossas novas obras literárias. Você aí, que já tem vários livros escritos, né? Me fala, como é que a literatura entrou na sua vida, Robson? Entrou muito cedo, Clistens. Através da leitura de Cordéis, através da participação em eventos poéticos, principalmente as cantorias de viola, acompanhado dos meus pais, a poesia entrou-se na minha vida. A escrita, o primeiro poema que eu escrevi, eu tinha cerca de 11 anos de idade e na minha adolescência também escrevi bastante. E a minha primeira publicação, ela saiu no ano de 2013. Robson, tem muitas dificuldades, né? Para lançar um livro, para escrever. Ainda mais assim, nessa nossa região, que a gente não mora num grande centro, né? Então é bem mais complicado, não é, Robson? Com certeza. Eu elenco três principais dificuldades. A primeira é a da escrita, que, para quem já tem o dom, se torna até prazerosa. A segunda é publicar o que você escreveu. Seja um cordel ou um livro, sempre vai dar muito trabalho, porque tem que passar por um processo de adição muito complexo, e para que esse produto literário saia com qualidade. E a terceira, que é a principal e a mais trabalhosa, é escoar essa produção, é vender. Principalmente, como você fala, quando você está numa cidade mais periférica, de poucos habitantes, tem, principalmente, cerca de 30 mil habitantes. Segundo as editoras, essa tiragem deve seguir para uma tiragem local. Cerca de 1% da população, Paulo dos Ferros, então, se você vender 300 livros, você já foi um herói em vender cerca de 1% do que significa a população dessa cidade. E a gente, graças a Deus, o primeiro livro teve 700 cópias vendidas, sinal que a gente está atingindo outros patamares através das nossas publicações e da nossa poesia. Isso é muito bacana, né? Inclusive, Robson, a gente percebe que, aqui em Paulo dos Ferros, você já tem um trabalho muito bem feito, já é conceituado aqui, participa de vários eventos. Quando se fala em cultura, em poesia, já vem Robson, Renato, na cabeça dos pauferrenses. Como é que você vê essa aceitação das obras? Como é que está sendo a repercussão? Hoje, as escolas também estão incentivando essa questão de obras locais, não é isso? Com certeza. Eu fico muito feliz, muito feliz mesmo. Eu sempre estudei em escola pública, aqui na cidade de Paulo dos Ferros, na Escola Estadual Tarcísio Maia, onde fiz o meu ensino fundamental. Posteriormente, estudei no chamado 31 de março, que é o doutor José Fernandes de Mello. E fiz faculdade também em Paulo dos Ferros, sou formado em Geografia pela Universidade do Estado Rio Grande do Norte. E hoje, ver as nossas obras literárias serem trabalhadas nessas escolas, um dos momentos mais emocionantes foi quando eu fui convidado pela Escola Tarcísio Maia, onde estudei nove anos, da alfabetização da oitava série, para ser homenageado pelos alunos da oitava série com o projeto do livro Pau Ferrense e a Galopada. Então, voltar àquela escola que, para mim, era a segunda casa, enquanto escritor, enquanto poeta, reconhecido e ser trabalhado pelos alunos, é de uma satisfação imensa. E aqui na nossa cidade a gente está tendo esse retorno, não só aqui, como também em outras cidades e até outros estados, com as nossas obras sendo trabalhadas em diversas escolas, tanto da rede pública, como falei, como também da rede privada. E as crianças têm recebido bem essa questão da poesia, não é, Robson? Com certeza. Aqui a nossa cidade é a cidade dos poetas mirins. Paulo dos Ferros, recentemente, no encontro de jovens poetas, que é um dos maiores eventos do segmento, Paulo dos Ferros teve cinco representantes. Então, aqui temos crianças como Sofia Rego, que já lançou o seu livro, aos 11 anos de idade, Quitéria Jales, que já lançou o Cordel e que está para lançar um livro também, minha filha Ingrid Natália, que tem 10 anos, que também está produzindo o seu próprio livro, dentre outras tantas crianças, Ana Clara, Rafael e Vitória, José Rian, se eu fosse citar, até é perigoso, não esqueceu o nome de alguém, mas sintam-se todos abraçados e agraciados por esse poeta que tanto admira vocês. Paulo dos Ferros hoje é um celeiro de jovens poetas que vão garantir a perpetuação dessa arte, não só na nossa cidade, mas para o mundo. Você falou na questão das dificuldades. Lançar um livro é bem difícil, né? Porque você tem que ter a... Editora. Editora. Como é que surge o contrato? Vocês vão em busca? Como é... Bom, é bem complicado. Geralmente, as coisas começam como começou comigo. Por mais que você tenha um conhecimento do que você está fazendo, que você escreva bem, que você tenha certeza do que você quer, não é tão fácil. Porque a primeira publicação, geralmente, ela é independente. Foi assim comigo, foi assim com o próprio Antônio Francisco, poeta. A primeira publicação dele demorou a sair, porque você tem que colocar a mão no bolso ou encontrar quem apoie, quem publique a sua obra. Como o Manuel Cavalcante, outro conterrâneo, a primeira obra dele também foi assim. A gente tem que tirar do bolso. Então, a primeira publicação, minha primeira publicação em livro, eu já tinha publicado cerca de 15, cordéis, quando saiu o meu primeiro livro. Cordéis é mais simples, né? O folhetinho, ele é mais barato, é mais fácil de ser diagramado e publicado. Mas o meu primeiro livro, ele saiu em 2017. É o Boca de Noite. Eu estou até com um exemplar de cada obra para apresentar para vocês. O Boca de Noite, ele surgiu de muito trabalho. Nós criamos um evento que hoje é consolidado na poesia do Rio Grande do Norte, que é o Festival Versos e Canções, que é um evento aqui de Pau do Sérgio. Foi criado, ao meu lado, quem ajudou na criação do evento, a pensar e também produzir esse evento, foi o músico Francisco Melodia, Chico Melodia, Chico Fernandes, aqui na nossa cidade, grande amigo, parceiro. E desse evento conseguimos angariar os recursos para a primeira publicação, que foi o Boca de Noite 2017. Produção independente. Então, o que eu fiz... Esse foi o seu primeiro livro. Meu primeiro livro, 2017. Uma produção independente. A gente entrou com um recurso, procuramos uma gráfica de qualidade, uma editora, que é a Offset, lá de Natal. E esse primeiro livro saiu em 2017. Em 2019, saiu o segundo. Também produção independente, que é o Pau Ferrense e a Galopada. É um texto que eu quero muito bem, escrito em versos em decasilábicos, na rítmica do Galópio a Beira-Mar, falando sobre a nossa cidade, o nosso povo. Cita 136 figuras da cidade de Pau dos Ferros nesse texto, que é ilustrado pelo grande artista plástico, Etelane Figueiredo. Produção independente também. Esses livros estão rodando aí nas escolas de Pau dos Ferros e de todo o estado, através da Feira do Livro de Mossoró, onde eu apresentei esses livros às livrarias, e eles saíram muito bem. E, a partir desse momento que os livros começaram a ser comprados pelas escolas, surgiu o interesse da editora. Da editora. Então, a produção independente vai dar visibilidade para o seu trabalho. Se realmente ele for aceito, a editora vai lhe procurar. A editora só procura sem você ter uma obra, se você já for famoso, já vai ter mercado. Então, realmente, eles vão ter todo o interesse de publicar o seu livro. O meu primeiro livro pela editora foi o Conte Comigo, que saiu ano passado, no mês de abril, já no início da pandemia. É um livro sobre alfabetização matemática, processo de numeralização através da poesia. Já está sendo trabalhado em várias escolas em todo o Brasil. No projeto do governo federal Eu Faço Cultura, ele chegou a 19 estados. Então, esse livro aqui foi adotado, por exemplo, por uma escola suíça que tem sede no Brasil, em Brasília. Então, ele é um livro-base, é uma das obras literárias do ensino fundamental de uma escola suíça em Brasília, e um pau-ferrense que escreveu, graças a Deus, ele tem rodado aí o Brasil, Conte Comigo. É muito gratificante, né, Robson, você ver essas obras além fronteiras, saindo aí do país para... Com certeza, muito gratificante saber que a poesia tem esse espaço, e que além de você estar numa cidade pequena, que às vezes você sente, como o Pedro Silvestre falou, você sente que a valorização não é tanta, que você às vezes tem... Algumas pessoas têm maus olhos para o que você faz, isso aí não vai para lugar nenhum. É interessante que quando você consegue ir para algum lugar, as pessoas começam a te valorizar. Isso deveria ser o contrário, né, partir a valorização do local para o global. Não precisar que você fosse reconhecido lá fora para poder ter valor na sua própria cidade. E tem mais dois lançamentos, né, agora? Tem. Aí agora estão saindo os dois livros, esses foram agraciados pela Lei Aldeblanc, que foi uma coisa que ajudou bastante os artistas nesse momento de pandemia. E uma é produção independente, um projeto independente, né, na verdade. Eu escrevi esse projeto, criei esse projeto para a publicação do Flo, que é um livro que tem 62 poemas autorais em todos os estilos da poesia popular. E também tem poesia livre, que é uma coisa nova nos meus livros, que eu nunca tinha lançado um poema livre. Aqui tem quatro. Tem poema matuto, tem glosas, tem cordel, trova e sonetos, que são os cinco principais estilos da poesia popular. O livro é todo ilustrado em xilogravura, que é uma arte linda, belíssima, que um dos maiores representantes dessa arte é o J. Campos, Jefferson Campos, que reside na cidade de Natal, e foi quem ilustrou esse livro. Inclusive, eu trouxe aqui uma das placas de xilogravura, uma das matrizes que estão no livro. Aqui para vocês verem como é o processo. É madeira, um burana, e o artista talha a gravura nela com as goivas, ele se inspira no poema, faz a gravura, e ela vira uma espécie de carimbo. Todas as ilustrações foram feitas? Todas as ilustrações. Para cada uma tem uma placa dessas, que foi confeccionada pelo grande artista da Xilo, o Jefferson Campos. E ele compõe com essas 17 xilos no miolo, e essa capa é de Perron Ramos. Vão guardando os nomes, quem quiser pesquisar no Instagram. Esse cara foi o ilustrador do primeiro livro de Bralo Bessa. Ele faz essa capa do nosso livro. E ele já ilustrou para a Globo, para layouts da Google. O cara é muito, muito bom, muito conceituado. É de Recife, e foi quem produziu a capa do livro Flow, que está sendo lançado nessa pré-venda. Na pré-venda, a gente fez uma promoção, as 100 primeiras cópias ganhariam uma xilogravura de J. Campos, não uma matriz, mas uma impressão através da arte da xilogravura. E em 24 horas, nós vendemos essas 100 cópias. Foi, assim, uma coisa incrível, que eu fiquei muito feliz de a gente ter conseguido esse alcance através dessa pré-venda. E depois de desgotar essa tiragem promocional, a gente já vem vendendo quase outro tanto nesses dias aí, do livro Flow, que ainda será lançado. Ou seja, já está batendo quase 1% da proporção. Já, quase 1%, em menos de uma semana. E o livro será lançado oficialmente numa live aqui nos estúdios da Mídia Positiva, em Pau dos Ferros, no dia 19 de maio. Essa live vai ter convidados ultra especiais. A gente vai contar com a presença do poeta Jadson Lima, da cidade de Bom Jesus, pertinho do Natal, e do seu filho Davi Lima, que é o atual campeão da Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa na categoria Poema, para você ver que serão presenças ilustres. Além disso, os nossos pequenos poetas da cidade de Pau dos Ferros e, na música, Chico Melodia e Jack Jones estarão compondo essa live de lançamento do livro Flow, dia 19 de maio, às 19 horas, direto dos estúdios da Mídia Positiva. E, além do livro Flow, também tem outro que está em pré-venda? Isso. O outro livro, a nossa também nova obra, são essas duas que estão sendo lançadas simultaneamente. Esse é pela editora. Esse foi um projeto pessoal, que foi contemplado pela lei, Aldeblanc, e esse aqui é pela editora Timbu, que leva esse selo, que é a mesma editora, Comunique, e M3, também da cidade de Natal. Esse livro, ele foi ilustrado por Fendi Silva. É um livro lindo, que fala sobre a importância da higiene pessoal para crianças, principalmente em tempos de pandemia. Na própria capa, a gente já coloca aqui, os vírus, o coronavírus ilustrado aqui, e tantas outras ilustrações do miolo, também trazem o exemplo do quanto é importante a criança se cuidar, lavar as mãos direitinho, para não ficar doente. Não só as crianças, os adultos também, mas como a gente volta a essa linguagem mais para a criança, é um textinho simples, escrito em quadras, um estilo bem básico da poesia. Eu vou recitar a primeira quadra do livro. Diz assim, Sabe o João? Sabe não? João se suja e tira sarro. Nem pensa em lavar as mãos, mas parece um João de Barro. Por aí a gente vai e vai apresentando a história do João com essas belíssimas ilustrações do Fendi Silva. Lembrando, gente, que esses livros estão em fase de pré-venda, mas serão lançados oficialmente no dia 19, numa live. Isso, dia 19. Qual é o horário da live? 19 horas. Às 19 horas. Então, todo mundo de agenda aí. Robson, um prazer receber você aqui. Parabéns. Fico muito feliz em saber que hoje você já tem várias obras publicadas e que essas obras estão sendo adotadas nas escolas, as crianças estão recebendo. Não só as crianças, mas também o público que gosta de poesia, que gosta de cultura. Então, assim, a gente fica muito feliz em saber que você, daqui de Pautos Feliz, representa a nossa cultura. Como eu falei, é impossível não lembrar de poesia e não associar o poeta Robson Renato. Então, o nosso programa está aberto. Dia 19, a gente vai estar ligadinho na sua live e na quinta-feira, dia 20, a gente vai falar aqui no Conectados como é que foi, o sucesso que foi. Com certeza. Eu que agradeço, Clisnes, pelo espaço. Não só pelo espaço, mas também pela parceria sua nas redes sociais, sempre divulgando os nossos trabalhos de Amanda. Amanda, que é uma pessoa que eu quero tanto bem que eu não sei nem expressar, às vezes, e ela sempre está divulgando as nossas obras, não só minhas, mas de quem for de Pau dos Ferros, ela abre o seu canal, que às vezes, para alguns influencers, algumas pessoas que mexem com a internet, passam uma cerquinha ali e dizem, não, aqui é meu, eu só posto o que eu quiser, eu não quero dar a vez para ninguém. E vocês fazem o contrário, vocês abrem e abrem também esse canal de divulgação para quem é de Pau dos Ferros e não tem tanta visibilidade. E quem quiser conhecer, acompanhar o nosso trabalho mais de perto, é só procurar lá no Instagram, arroba poeta Robson Renato e começar a seguir. Todo dia a gente posta poesia, vídeos, trechos, estrofes, e vai divulgando o que a gente vai fazendo aí no meio da poesia. É isso, gente. Segue lá, arroba poeta Robson Renato e confira aí as obras, as novidades desse poeta que merece, sem dúvidas, todo sucesso.